Guardiã de Luz Embargo em nave de sonhos, o levando como bagagem a saudade companheira. O vento desenhou teu rosto, o sol o cintilou na imensidão, fazendo das estrelas perdidas a inversão dos meus passos. Chegam a mim vozes angelicais, abrindo portas dos templos dos deuses, onde a alegria de te ver é brindada no cálice do amor. Como guardiã dos segredos, camuflo na dança os ponteiros do tempo, ornando a imortalidade débil e diáfana no ápice da verdade vencida. Amém. Amém.